E aí, gente, beleza? No começo do ano eu fiz uma meta de leitura pra mim, que são com 15 livros. E um dos livros é esse aqui, de Jorge Amado, Tieta do Agreste. Esse cara que é um puto, né? O Jorge Amado. Caramba, esse é um livro em tijolão mesmo, ó. Tem 646 páginas. E eu lembro que eu li isso aqui, eu acho que em uma semana. Eu tava tentando fazer 100 páginas por dia. E que falar de Jorge Amado, caramba, eu já tinha lido aquele lá do Morto Muito Doido, que é A Morte e a Morte de Quintas Berro d'Água. Mas eu li isso aqui, eu gosto bastante da Morte e a Morte do Quintas Berro d'Água. Mas isso aqui também é muito bom. O problema é que quando chega mais ou menos nas páginas 400, da 400 pra 500, acho que são 100 páginas, ou das 450 pra 550, tem uma pegada política muito forte no livro e que daí me soa um pouco maçante. Porque, sei lá, eu fui querendo ver promiscuidade aqui. Eu achei, claro. Mas é uma história muito pra frente, sabe? A Tieta, ela era uma mulher pra frente, esse negócio de liberdade sexual, ela ficava mesmo com os caras. E aconteceu que ela ficou com o cara lá e daí, né, ficou desfamada e teve que sair de Grécia. E ela foi pra São Paulo. Em São Paulo, ela fez a vida dela e vira uma cafetina. E ela tem essa garota aqui, a moça, que é uma das garotas dela de programa, né? E daí ela volta pra Grécia porque acontece um problema, assim, de morte, assim, né? E ela volta pra Grécia e encontra as irmãs dela. E daí tem esse negócio da Tieta, ela ser essa promíscua, né? Só que ela, como ela fez a vida dela em São Paulo, ela ficou rica e ela mandava dinheiro pras irmãs. Então, as irmãs a toleram por causa disso. Porque ela é uma fonte de dinheiro. E a Tieta da Grécia, ela é uma mulher moderna. Ela é uma pessoa que realmente ajuda os outros. Ela ajuda. Quando ela vê a possibilidade, ela ajuda, sabe? Tem um negócio antigo, que é do Nordeste, que eu acho legal, que é uma moça no Correio, que é amiga dela. Que ela sabe de tudo o que acontece. Às vezes deixa a Tieta informada, sabe? E tem casos amorosos, romances aqui. E caramba, é impressionante. É impressionante ver a maneira que as pessoas julgam a Tieta. E a maneira que a Tieta ajuda a Grécia. Daí, depois de ler esse livro, eu entendi aquela música do Caetano lá, que fala, eita, 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 da luz de Tieta. Porque ela leva eletricidade, leva luz aqui pra cidade. E, infelizmente, eu fiquei com aquela música do... Tieta do... Tá na minha cabeça quando eu tava lendo isso aqui, né? Mas, caramba, foi uma leitura, assim, recompensadora, né? Engrandecedora, sei lá como que se fala. E tem um negócio bem de folhetim de jornal, que é interessante, que é aqueles negócios pra chamar a atenção. Então, sempre no começo do capítulo, tá vendo? Tem um tipo de chamadinha, assim, ó. Da primeira aparição dos super-heróis, dos super-heróis interrompendo pecaminose e agradável prática na hora cálida do normaço. Sabe? Tem várias chamadinhas, assim, no início dos capítulos que... Tipo, resumiu o capítulo. Mas é interessante, é interessante. O narrador, ele também tem personalidade. Às vezes ele para e começa a divagar sobre outras coisas. Mas é com graça, sabe? Você entra na brincadeira e você vai. Por isso que o livro tem 600 e poucas páginas. Esse é da minha meta de leitura, Jorge Amado, Tieta do Agreste. É um livro bem pra frente, realmente, que faz a gente pensar... Até hoje, né? Esse negócio de liberdade sexual e com mulher, o pessoal não sabe lidar direito, né? Porque, ora, ela tem que se dar o respeito, né? Ora, ela tem que lutar pelo direito sexual dela e tudo mais, que não tem problema nenhum, né? A Tieta do Agreste, pra mim, ela impõe o respeito, ela é uma mulher de fibra e, ao mesmo tempo, ela tem essa parte sexual. E tem uma parte aqui que ela, com o sobrinho dela, que eu vou te falar, é delícia, hein? Delícia o negócio que acontece, mas, caramba, é complicado. Eu fiquei com dó, algumas vezes, do rapaz, mas, sei lá. É isso, Tieta do Agreste, aqui, do Jorge Amado, eu recomendo bastante pra vocês. É um livro impressionante mesmo, é clássico, né? Do Jorge Amado, faz parte da minha meta de leitura e outras metas de leitura e outros livros da meta eu falo aqui pra vocês, tá bom? Falou! Falou! Falou!